Sabe, gente, nunca é tarde para realizar um sonho. Às vezes, as pessoas acham que não tem tempo mais, que estão velhas demais, mas não é isso o que pensam os mais de 3 mil idosos daqui de São Paulo que decidiram voltar a estudar. Além de evitar o desenvolvimento de doenças como o Alzheimer, buscar conhecimento é um dos segredos para se viver mais e melhor. Uma sala onde não tem bagunça, os alunos prestam atenção e são muito participativos. Tanto a moral como a ética, desde pequenininho, começam lá dentro de casa. Eis a faixa etária da galera. 65 anos. Tenho 58 anos. Eu tenho 70 anos. E tem o seu João, de... 88 anos. Ele cresceu numa aldeia indígena, no Pará, até que foi morar na Cidade Grande. Foi quando eu entrei numa escola, com 14 anos. Quatro anos depois, eu fui para o quartel, servir a orática. Criei uma família, a família cresceu muito rápido e eu não tive tempo de cuidar de mim. Por que se, com essa idade, eu volto a estudar? Eu digo, porque eu sei que eu vou morrer daqui uns dias e eu quero morrer sabendo alguma coisa. Eles estão entre os cerca de 3 mil alunos, entre 60 e 90 anos, matriculados no ensino de adultos na Rede Pública Estadual de São Paulo. É para quem deseja concluir os ensinos fundamental e médio. Cada um tem sua história, mas alguns capítulos são comuns. Eu fui trabalhar na roça com 7 anos de idade. Não tinha como pagar a conta, comer, eu tinha que trabalhar só. Eu me alfabetizei mais ou menos aos 14 anos, lá no estado do Ceará. E vim para São Paulo aqui nos anos 70 e frequentei o Bombral. E aquilo ficou na cabeça que eu precisava me informar. Eu tive minha filha, eu tinha 19 para 20 anos, né? Então, como eu tive ela na época, eu fui pai e mãe, então eu tinha que rebolar para trabalhar e cuidar dela. Já a dona Penha foi estimulada por uma amiga a voltar para a escola por outro motivo. Está com um ano e cinco meses que eu fiquei viúva. Aí ela foi em casa, ela falou assim para mim, Penha, você não pode ficar só sentada aí olhando para as paredes. E ela falou assim, vamos estudar comigo agora. Eu falei, ah, tudo bem, então vamos, né? E me ajudou muito. Eles querem recuperar o tempo que não foi perdido, foi investido em outras necessidades. E agora é a hora. Nesta unidade, na Zona Leste de São Paulo, os alunos assistem aulas ou oficinas e fazem as provas quando sentem que aprenderam a matéria, no tempo de cada um. Nesta sala, a aula é de matemática. O que a gente vai ter que identificar? Se é uma projeção aritmética ou se é uma projeção geométrica. Nesta outra, de filosofia. Nós vamos pegar Aristóteles, que Aristóteles vai ter uma definição muito interessante sobre a ética ligada à questão da responsabilidade. O ensino proporciona uma revolução na vida de quem, ao longo dos anos, teve mais obrigações do que oportunidades. Adquirir conhecimento em si já é precioso, mas, além de tudo, aprender algo novo estimula os neurônios e a produção do hormônio BDNF, que favorece as sinapses, ou seja, as conexões entre as células cerebrais. Isso aumenta no idoso a capacidade de resolução de problemas e dá ao cérebro mais condições de se defender contra demências. Isso pode tanto retardar o aparecimento de Alzheimer ou até mesmo preveni-lo. Por quê? O cérebro, literalmente, está em maior uso. Se a doença vier, tem mais rede de neurônios. Ou seja, mesmo que esteja perdendo alguns, os que estão sobrando, eles estão muito bem conectados ainda e eles dão um retardo na evolução da doença e dão, assim, um grau de neuroproteção a mais. A volta à sala de aula é uma porta para o futuro, que não depende de um diploma, mas de novas ideias, conhecimentos, de curiosidade, que vão se misturar ao que eles já aprenderam em outra escola, a escola da vida. A Albeniza, de 61 anos, teve paralisia infantil. Morava muito longe da escola, não tinha transporte. Mas agora ela quer mais do que terminar o ensino médio. Eu tenho um objetivo também, que eu estou batalhando para isso. Qual é? Eu quero ver se eu estudo para ser psicóloga. Cismei agora que teria que terminar, concluir o ensino médio para eu fazer uma faculdade. Estou aposentado como segurança e vou fazer a faculdade de gestor de segurança. Seu Rafael também cismou de entrar na faculdade e conseguiu. Aos 83 anos, está no primeiro ano de direito. Na casinha simples, onde ele mora, devora livros e códigos, porque tem pressa. Como eu já fui corretor durante 30 anos, eu quero aproveitar a experiência que eu tinha daquela época, emendar agora e colocar uma imobiliária. Ele gosta de estudar. Tem diploma de mecânica, injeção eletrônica, eletricista geral, de carro, japonês, francês e inglês. Jeu de merro, sim. Ele leva uma hora e meia de ônibus até a faculdade, todos os dias. Não falta de jeito nenhum, incentivando os colegas. Tinha gente que estava faltando, agora resolveu não faltar. Porque eu não falto. Se quer faltar, eu fico com vergonha de faltar. É muita inspiração. Todos eles. Quantas vezes nos questionamos se ainda podemos, se ainda devemos, se ainda temos idade para realizar. A melhor idade para a pessoa estudar e saber o que está fazendo é a terceira idade. Porque aí ele sabe o valor que ele mesmo deixou de usar lá atrás. Ah, essa turma da pesada é a prova de que é mais que tempo de deixarmos a dúvida para trás. E entendermos que a vida é aqui e agora, para que seja sempre mais e melhor.